Uma criança de 3 anos está internada em estado grave após se afogar na piscina de um resort em Maceió. Ela passou 20 minutos debaixo d'água. Muito abalada, a mãe do menino revelou que ele está com água nos pulmões, o que aumenta ainda mais o risco de infecção devido à presença de bactéria na água da piscina. O garoto segue no hospital da capital alagoana. A unidade hospitalar informou que a família, que até o momento, não há uns sinais de lesões. Nós conversamos com ela, que é aqui do nosso Distrito Federal e você vai acompanhar agora. No dia do ocorrido, a gente, acho que 8 horas, a gente estava tomando café, 8h30 já estava na piscina e todo mundo na piscina mesmo. Geralmente, gente, depois do almoço, os meninos iam tirar o cochilo. E nesse dia a gente falou, ah, gente, eles estão tão, tão alegres, sabe? A moça passou avisando que ia ter tererê no cabelo duas horas da tarde, vamos ficar logo aqui. Ele é muito espoleta, muito agitado, do nada, o menino dá umas sumidas. E o Theo estava na visão de Pathy, sabe? Insegurança, e ela foi buscar o Noah. Quando ela volta com o Noah, o povo já está levantando o menino da água. Agradeço, gente, cada um estava ali naquela piscina. A ação de vocês fez com que meu filho saísse com vida, porque ele foi salvo com vida, ele foi com pulso, ele foi reanimado da forma correta. Meu filho não está precisando de medicamento para o coração bater, nem para regular a pressão. Somente o pulmão, que é o mais prejudicado, que entrou água. Então o hotel está dando assistência para nós, sim. Assistência psicológica, sabe? De todo tipo. Pois é, ainda sobre esse assunto, a pessoa que testemunhou o momento do resgate mandou um áudio com exclusividade para o nosso jornal e a gente escuta agora. Ó, foi o seguinte, uma moça bateu, em um certo momento ela bateu, tropeçou em alguma coisa dentro da piscina e aí ela chamou um colega dela que estava no mesmo grupo de amigos e fez fulano, tem alguma coisa aqui embaixo, você pode ver o que é. E aí esse rapaz abaixou para ver o que era, quando abaixou para ver, ele viu que era uma pessoa, né? Uma criança. Aí ele já subiu com o hotel, botou ele em cima da borda da piscina e já foi gritando médico, médico, médico. E aí foi na hora que teve, tinha uma hóspede que era anestesista, que foi ela que ficou fazendo a respiração boca a boca, uma enfermeira, o engenheiro de segurança, que é o meu pai. E aí o meu pai ficou fazendo as massagens cardíacas, no início foi só ele que ficou fazendo. E aí